Poca apelou, foi pra cima do João, mas ele não deitou E o Projota pistolou, fofocou organizada, tudo que rolou no paredão de ontem E claro, na madrugada, agora, pega a pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 Pra você, pois muito que bem, quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance Tá ligado que eu já tinha adiantado por aqui que ontem o paredão ia render E foi de fato o que aconteceu A formação de paredão, né, era muito simples, com a indicação do líder Fiuk E os três mais votados da casa Os três mais votados disputavam o bate e volta e daí formava o paredão triplo Pois muito que bem, minha gente, acontece que pra formação desse paredão Algumas coisas rolaram A edição, inclusive, mostrou uma conversa do Projota com a Pocah durante a festa do último sábado Onde eles estavam ali esquematizando o combino do voto, né E estavam aí falando em colocar o Gil E aí a conversa andou, né, circulou E chegou até Vitube, que conversou com a Thaís e combinaram entre elas de colocar o Gilberto também Acontece o seguinte, presta atenção nessa parte porque ela é muito importante E ela vai render depois da formação de paredão A Sara e o João estavam cumprindo o castigo do monstro vestidos de cadeado De cadeado estavam na cama, de cadeado ficaram na cama Dona Vitube tava se arrumando, botando lá, arrumando o cabelo sujo dela E aí a Thaís tava por ali também, não sei o que Cabelo sujo que não tava tão sujo Porque ontem, Dona Vitube tomou banho E não só tomou banho, acho que tomou banho Também não vou confirmar porque talvez foi só um flashback E aí, minha gente, até o Fantástico Falou do banho de Dona Vitube Deve ter umas pessoas que tão muito pistola com essa história, né? Pra quem processava todo mundo Ver a filha sendo falada do banho dela que não toma no Fantástico Não deve tá fácil, né meus anjos? Pois é, voltando pro assunto Daí o projeto combinou lá, falou das votações na festa O assunto percorreu a casa, chegou na Vitube que foi falar com a Thaís E aí elas estavam lá no quarto se arrumando pra hora do paredão, lá pra hora do ao vivo E aí a Vitube chega pra Thaís e a gente precisa conversar um negócio A gente tem que conversar um negócio, não conversar um negócio E aí pegou na mãozinha da Thaís e tal E a Sarah fingiu que tava olhando pro nada No modo cadeado estava, no modo cadeado ficou Olhando para o nada, mas aqui ó Aqui ó, só ouvindo tudo E aí ela captou a situação E depois contou pro Gil Pois é, daí a Thaís e a Vitube combinaram um voto Que combinou com o voto da Poca Que era pra tá combinado com o voto do Projota e do Arthur Só que não foi bem assim que aconteceu E aí que vem a hora do ao vivo desenrolar dessa história Bom, o Fiuk fez a indicação dele Colocou o Projota Porque o Projota, claro, imunizou a opção inicial do Fiuk Que era o Arthur, né? Projota, o anjo da semana Acabou imunizando então o Arthur E aí o Fiuk já tinha falado durante a tarde Que colocaria o Projota E aí colocou ele lá com as justificativas dele Que do jogo, porque não sei o que E aí o Projota pistolou O Projota pistolou Depois do ao vivo e a gente já vai chegar lá Pois muito que bem, daí foi a hora da votação E aí o seu Projota Deu uma bela de uma regada Por quê? Porque ele não achava que o Fiuk ia colocar ele no paredão Por isso que ele tava organizando Pra colocar o Gil no paredão Só que na hora que ele viu que ele tava lá Que ele tinha tomado lá Que ele tinha levado a pior Aí ele mudou o voto dele Porque com o Gil ele não queria ir Por quê? Porque Projota é um arregão Tava combinando de botar o Gil Mas na hora que ele foi com o Gil Ele não quer ir Medinho que chama, né? E aí movimentou todo mundo pra votar no Gil Mas ele não votou e acabou votando na Thaís Arregão O Rodolfo votou na Thaís O Gil e o João votaram na Poca A Sara votou na Poca Falou pela proximidade de novo A Camila votou no Caio Pelo mesmo motivo de sempre O Caio finalmente parou de votar na Camila Votou na Thaís Por estratégia Pra ele não ir Pra se defender O Gil também por estratégia e tal Acabou votando na Poca Viu que tava, né? Tava em risco Aquela coisa toda A Viih Tube votou no Gil Pelo sentimento diferente Disse que tá seguindo o coração Coração se chama Projota Aí o Projota votou na Thaís Porque o jogo dela Porque blá 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 Arregão Viu que era pra eu mandar o Gil E não quer ir com ele A Poca votou no Gil Disse que a guerra tá longe de acabar Não sei o quê Pode parando Poca também E aí a Carla votou no Gil A Juliette votou no jogo Na Poca pelo jogo Mas depois ela conversou com o Gil também E deu a maior treta E o Arthur votou na Thaís E gastou o voto duplo dele Aí os três mais votados Ficou a Thaís com cinco votos Gil e Poca empatados E aí eles jogaram o bate e volta Thaís, Gil e Poca O Gil acertou o balão, né? Doze no bate e volta Ele tentou uma vez Não foi, tentou de novo E foi Ainda no ao vivo Aconteceu o dedo duro A Thaís que sabia o voto do Rodolfo Que votou nela E a Juliette que sabia o voto do Projota Que também votou na Thaís E aí então o Gil, né? Ganhou o bate e volta Eu tô só falando do voto do Arthur A própria Thaís na madrugada Debochou do Arthur Falou que gastou o voto com peso dois dele Ali no adiantou nada Que ela tava no paredão de qualquer jeito Burro Aí Jogaram lá o bate e volta E aí assim que o Gil acertou o balão doze Os negocinhos dourados caíram Ele já saiu gritando Porque é por conveniência Porque vota por conveniência E aí, minha gente A Sarah foi lá Calma, Gil Calma, calma E ela foi lá calmar ele E aí ele foi pra dentro de casa Já bufando E aí veio a Camila Acalmar ele também E a Sarah dando uma acalmada ali Pra ele não se exaltar Pra não dar show Pra não bater as palminhas O negócio ficar tenso Aí a Sarah deu uma controlada Pois muito que bem Paredão formado Projota Thaís E Poca Disputam a preferência do público E a revolução das plantas começou Por quê? Porque o Projota falava Falava das plantas E vai sair pra elas Por que o Projota vai sair? Porque a enquete Que não erra nunca Que não erra jamais E a fonte São as horas da minha cabeça A enquete aqui do Já Contei Diz que é o Projota Que vai sair E a enquete Não erra nunca aqui E aí ele vai sair E não queria Falava das plantas Falava Mas vai sair pras plantas Babado, né? Bom O Projota Vai sair Mal sabia ele Mas ele pistolou Mal acabou o negócio Não deu tempo Nem de esfriar o confessionário Ele já foi pra cima do Fiuk E pistolou Porque segundo ele Ele ajudou o Fiuk Que tinha várias outras pessoas Pra votar Que ele votava na Carla Por que que não votou na Carla Dessa vez Errado Não tá E aí pegou e falou lá Que ele, né Inclusive tirou ele do paredão Ele Projota Inclusive já tirou o Fiuk Do paredão E tinha várias outras pessoas Que são ameaças pra ele E ele acabou votando nele Projota E ele nunca votou no Fiuk Então ele, né Apontou essas várias incoerências Do Fiuk Que ficou olhando pra ele Com uma cara de paisagem Tentando se justificar Mas não conseguindo muito Aí o Projota Conversou com o Fiuk Pistolado E depois foi pra sala Pistolou com o Arthur Arthur Que é o pai romântico, né Tava ali com o casal dele O Projota E aí eles estavam ali conversando E o Arthur Tava pistolado, né gente Tava pistolado Por causa do Fiuk Chamou ele de um monte de coisa Ofendeu o menino Falou um monte de palavrão Acabou com o Fiuk Bom, daí Depois do Ao Vivo também Os ânimos estavam bem exaltados E a Juliette foi falar com o Gil Por quê? A Juliette deixou muito claro Que ela não votou no Gil Nessa semana Mais por ela Do que por ele Porque ela não queria votar Porque ela tava se sentindo e tal E acabou votando na Poca Apesar de gostar da Poca Achava uma pessoa maravilhosa Blá, blá, blá E aí ela falou E deixou muito claro Que não votou no Gil hoje Né, no caso Não votou no Gil Naquela oportunidade Mas que vai votar nele sim Quando a oportunidade surgir O Gil chorou Eu me precipitei Em achar que nosso vínculo era forte Por isso prometi tudo que prometi Não vou machucar pessoas Por promessas que fiz antes Estou extremamente machucada E decepcionada com você Não pelo que você fez Mas pelo que continuou fazendo Depois de ter me prejudicado no jogo E ter me colocado na frente de todos Como uma pessoa contraditória Você continuou fazendo de outras formas Você me provocou duas vezes E o Gilberto Eu? Eu cheguei a você E pedi desculpas De coração aberto Enquanto a Juliette falava com o Gil Era quando tava acontecendo esse episódio Do Arthur lá na sala Com o casal dele O Projota Defendendo o Projota Xingando o Fiuk E tudo mais E aí o Arthur disse Que vai tocar o terror Na festa do líder Do Fiuk Ah, para, Arthur Quando os paredão Dizem que ia vir Ah, porque eu vou Agora não vai ser fogo No parquinho Ah, porque agora vai ser fogo No parquinho Vai nada Outra regão que não vai nada Não vai fazer coisa nenhuma Nem 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 Fiquem esperando Porque não vai rolar Depois na área externa Tava o Fiuk O Caio Rodolfo Malhando o Gil E falando sobre ele beber E começar a orar E usar Deus E tudo mais Aí o Caio disse Ele falou muita coisa Tensa bêbado No final das contas Coitado E o Rodolfo Mas não é a hora Ele tem que saber Qual é a hora certa Para falar esse tipo de coisa Aí o Caio disse Ele tem proximidade com Deus E tanta proximidade Que ele não esquece Nem bêbado Mas eu tenho que achar As palavras certas Para falar com ele A respeito disso Bom A Sarah contou Para o Gil Que viu a Thaís E a Vitube Combinar de votar nele E ela viu mesmo Que nem eu te contei Antes, né Lá no quarto Aquela hora Que eu falei para vocês Que a Vitube E a Thaís Estavam conversando Aí a Sarah pegou E disse para o Gil Contando sobre essa história Eu não acharia estranho Ela votar em você Por outros motivos Mas se juntar com a Carla Eu escutei a Vi falando A gente fez o possível Então é que elas combinaram De ir nessa pessoa Não tem o que ela dizer isso Agora, poxa Falar mal da pessoa E depois virar melhor amiga É muito virar casaca, né Não estou falando Que precisa virar inimiga Porque eu também me arrependi Das coisas que eu fiz Mas virar completamente Da água para o vinho É estranho Você está me entendendo? E depois A Sarah chegou a falar Com a Vitube E a gente vai chegar lá também, tá? Bom A Pocah estava inconsolável Mal terminou o ao vivo Ela já começou a chorar Que ela estava chorando Que ela estava chorando Porque não sei o que Porque agora eu vou jogar Porque essa pessoa Tem que me deixar ficar Porque agora eu vou jogar Tem que esperar E para o paredão Pode ser que vai jogar, né? Está lá há 50 dias Para quê? E aí Porque eu vou jogar Porque eu vou jogar E aí, minha gente Ela foi para cima do João Ela quis crescer Em cima do João Apelou Foi para cima dele Só que o João não deitou Ele não caiu na da Pocah E depois ele estava dizendo Ela veio para cima de mim Achando que ia brigar Achando que ia fazer Com o mesmo tom de voz Que ela foi para cima do Gil Só que para cima de mim, não E aí ele não deitou para ela E aí ela acabou baixando a bola Aí sobre essa história Ela ainda disse Eu fui falar com o João E falei com ele Achei que você tivesse se arrependido Ouvi dizer que tinha sentido O peso do erro E ele Sentiu o peso do erro Mas minha opção de voto Não mudou Ela estava conversando com o Projota E aí o Projota disse Foi como ele me tratou No dia da discórdia Com o deboche também E a Pocah Eu falei Para que esse sorriso no rosto? E ele falou assim Porque eu sou assim Se você quiser aceitar Você aceita Se não quiser Não aceita Por que ele fez isso comigo? Qual o critério? Em cima de qual o critério? Eu preferi aceitar A justificativa do Rodolfo Que foi muito mais Coerente e compreensiva Não me doeu em nada No meu interior Sabe? Daí no quarto colorido O João também Estava desabafando Sobre essa mesma situação Só que dessa vez Com a Carla Eu não entendo Por que a Pocah Está chateada Só com o meu voto Tem pessoas que falaram Que não votam nela E votaram Pois é Acontece que a casa inteira Está se perguntando E o poder poderoso De Dona Carla Dias Cadê? O que aconteceu Com todos os poderes E informações Que ela tinha Que não pode dar detalhes Porque viu tudo Porque é o olho de Tandera Que tudo vê Que tudo sabe Que não sei o que Que papapá Não aconteceu nada E as pessoas E as pessoas se perguntaram Sobre isso E a Sarah Falou sobre esse assunto Exatamente com a Viih Tube A Viih Tube disse Ela não teve Nenhum poder do fim E a Sarah Eu acho que ela ainda tem E a Viih Tube É Pode ser na semana que vem E a Sarah É Também acho Que nem do Arthur Ainda sobre a conversa Com a Viih Tube A Sarah disse Que se arrependeu De ter votado na Pocah Porque sabe Que é uma das opções De voto da Carla Mas esqueceu Que ela não estava imune Além disso A Sarah falou Que acha que a Thaís Não vai sair A Viih Tube disse Pois é Acontece que a casa toda Acha que ela vai Que babado né Bom Eu te falei Que a madrugada Foi movimentada Eu volto meio dia Pra te contar mais detalhes Do que tá rolando na casa Eles ainda tão dormindo Daqui a pouco Tem toque de despertar Raio X E tudo mais Mas eu ainda tenho Muito assunto pra te contar Então pra você Não perder nenhum lance Já sabe É só se inscrever Aqui no Já Contei Clica no botão vermelho Ative todas as notificações Que daí pronto Você não perde nenhum lance Eu volto daqui a pouco Tá Até mais Tchau tchau